Música Yaya me deixa subir essa ladeira Que eu todo grupo tu pega na chaleira Yaya me deixa subir essa ladeira Que eu todo grupo tu pega na chaleira Quem vem de lá, bela Yaya Ou abre alas que eu quero passar Sou democrata, aguia de prata Vem cá mulata que me faz chorar Yaya me deixa subir essa ladeira Que eu todo grupo tu pega na chaleira Yaya me deixa subir essa ladeira Que eu todo grupo tu pega na chaleira Quem vem de lá, bela Yaya Ou abre alas que eu quero passar Sou democrata, aguia de prata Vem cá mulata que me faz chorar Yaya me deixa subir essa ladeira Que eu todo grupo tu pega na chaleira Yaya me deixa subir essa ladeira Que eu todo grupo tu pega na chaleira 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 Amém.